Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Instagram, do meu canal, do meu Facebook, seja de onde você estiver me vendo. Eu me chamo Clara Conceição, aqui artesã do TNC, e com o meu ego, sei que tá muito abafado, mas eu tô aqui num corte pra fazer uma novidade pra vocês, uma coisa de uma criação minha, tá bom? É uma peça que já existe, porém, eu nunca tinha visto ela feito de biscuit, se você já feito, se você é uma artesã que tem muito tempo de fazer, deixe aí nos comentários pra ela saber, porque eu realmente nunca tinha visto feito de biscuit. Então, é uma ideia de uma coisa utilitária, tá? Que vai servir bastante, pelo menos aqui na minha região, eu acredito que vai servir bastante, porque a gente tem bastante provável com aquelas mozinhas que vocês já querem sentar em todo canto, né? A gente tá tomando café, gente, só que vocês gostam de me trazer pra vocês, tá? É uma criação minha. Algumas pecinhas que estão nelas, eu aprendi no curso da Angélica, da Jato Barbosa, no curso de Enfeite de Cui. Eu falei que na minha cidade, a gente não tem este manual, não tem, né? Cui, a gente não tem esse ar, porque eu sou do Nordeste. E eu queria trazer alguma coisa que fosse útil aqui, pro nosso lugar, e eu já tinha pensado nisso há muito tempo, porque uma vez eu fui comprar a internet, porque eu já tinha visto, e eu fui comprar a internet, né? E eu não achei mais o modelo que eu queria, o modelo que eu tinha visto, então eu decidi fazer de biscuit, porque não, né? Fazer de biscuit. Então, eu vou mostrar pra vocês qual é a minha ideia, já que o objeto já existe, mas na minha versão, miscificada, dessa coisa útil pra mim útil, né? Espero que pra vocês somente sejam. Temos aqui uma caderneta, né? Outra coisa. Eu sempre pensei em vender um caderneta, né? Eu queria uma coisa que fosse útil, que cada caderneta é graça, mas que eu não perdesse ela. E o que é que eu desenvolvi? Uma tampa pra caneca, que é também que serve de enfeite, você pode decorar. Eu vou mostrar alguns padrinhos que eu fiz. Então, o que acontece? Temos aqui uma caneca branca normal. Daí, eu criei as tampinhas pra elas, baseadas num matão, porque eu já tinha visto, eu não lembro a marca, mas eu tinha muito tempo, quando eu procurava coisinhas de dona de casa, eu tinha visto essa tampinha na internet. Daí, não tinha mais ela pra colocar, eu decidi fazer as minhas. E como eu gostei de resultado, eu decidi fazer pra vocês também, pra os meus clientes, pra quem se interessar, e também pra os meus amigos artesãos, que foram uma coisa viável na cidade, pra vocês, e vocês poderiam fazer também, e tarem agregando mais uma coisa ao trabalho de vocês, mais uma opção de peça, utilidade com os clientes. Na princípio, eu pensei em fazer só a tampinha, e criei vários tampinhos, sem reconvencer. Ah, sim, fui eu, a tampinha entrou pra dentro da caneca. Daí, eu fiz em tambores maiores, só pra me pegar a cabeça uma ideia, que foi fazer as colherinhas, pra que FIIs se tornasse um kit, até que a gente abra o dia das minhas. Então, eu vou começar pra vocês mostrar alguns padrinhos que eu ainda fiz. Então, a pessoa tá parecendo um solo de alunos lá do Costello, e outras foram desenvolvidas por mim mesma, tá bom? Espero que vocês deus. É. A primeira que eu vou mostrar foi de a olhinha da Rogélica, que é essa tampinha, com o passarinho e um tronquinho. Eu fiz, pra acompanhar ela, gente, um coraçãozinho, assim, ó, uma colherinha com um coraçãozinho, vocês ignoram a minha mão, é, tá horrível, mas eu acho que não é focado, fica pra cá, que é uma colherinha com um coraçãozinho de chás. Daí, você coloca aqui, ó, porque ela tem aqui o espacinho pra deixar pra colher, e daí, evita que as bolsinhas fiquem sentando na borda do seu copo, enquanto você tá tomando sua bebida, né? Pode usar na caneca, pode usar na xícara pequenininha, no copo, onde você quiser. E, o que que acontece é que quando essa pecinha, se a caneca cair e ele quebrar, não tem problema, você pode usar na mão de caneca, né? Que você já tem na sua casa, e não vai fazer diferença, né? O peito vai partir perfeito do mesmo jeito. Ó, no azul, verde, ó, também com verde, né? Você pode variar com os meus coraçõezinhos, pode variar o meu efeito da perinha, com o passarinho lá, sozinho, ó, com o passarinho da sozinha, e eu fiz outros vários modelos, muitos vários modelos, eu vou mostrar pra vocês, um dos meus favoritos é esse, de pequeno príncipe, eu fiz ele assim, em pézinho, até que se neve fazer esse pequeno príncipe, em uma história, fiz ele sentadinho assim, ó, porque ele é mais fofa. Fiz também alguns modelinhos de ditação, mais fora do passarinho, fiz assim, com o elefantinho, tá? É, as raposinhas, gatinho, ó, dois gatinhos, inspirada na, nossa profunda, do curso, né? Uma gatinha que a Jelica tem lá no Instagram dela, fiz a gatinha, com a plaquinha, deixa ele limpo, porque eu prefiro que a cliente fale o que ela quer, que eu coloque, né? Assim, no coraçãozinho, ó, assim também que dia das mãos, a Frida, Frida cara, tem a Frida, e, gente, das colherinhas, eu nem mostrei pra vocês, né? Por exemplo, a canequinha dupla, que é do príncipe, tem, deixa eu colocar aqui, tem a colherinha bem acompanhada com a colherinha de raposinha, tá vendo? A raposinha, você pode fazer a ovelhinha também, mas eu prefiro fazer a raposinha, não é essa da Frida, eu fiz um macarquinho, assim, uma colherzinha, daí vai junto com ela, a colherzinha com o macarquinho, eu fiz, pra cada pecinha, eu fiz, uma coisa diferente, um dos meus favoritos, se não, o meu favorito, é esse, de terrário, quem, quem já disser, já viu ali no Instagram, esse terrário, que ele vem com a colherinha, com a suculenta, e quando você coloca, ela praticamente desaparece, aí mesmo, você pensa que ela não é uma colher, porque ela tá aqui, junto com o copinho, né? Vai ser só, mais uma suculenta do seu copinho, ela se está muito, deixa eu ver, cáptos, tem que ter cáptos, né? Fiz o cáptos, sim, e pra colherzinha do cápto, eu fiz, assim, um coração com uma folhinha, ó, assim, coração com uma folhinha, olha, esse aqui eu fiz, pra as elefantinhas, tá? Que foi uma florzinha, ela vai estar, uma urinolinha, daqui, fiz a mamãe com duas menininhas, daí eu tenho a mamãe com o menininho, se você também for de uma alinha da Angélia, que só vê como são os elefantes, daí eu tenho o copoquês, vários, vários, vários cupcakeos, tem um cupcake lilás, tem um cupcake rosa, o rosa é o que eu mais gostei, gente, tem um cupcake azul, o azul não gostei, tem um cupcake, outro cupcake rosa na base azul, tem um cupcake amarelo na base verde, tem um cupcake amarelo na base de madeira, gente, se meu cabelo tá caindo. Nessa base de madeira, daí, gente, tem os cacos, eu acho que eu mostrei os cacos, do Aire, tem vários cacos, tem o cacos na base de madeira, que eu mostrei, o cacos na base de box, tem o cacos na base amarela, tem o cacos na base de pedrinhas, as fritas todas são na base preta, eu vou dar algumas que são assim, na base tipo cartonê, tipo babadinho, tem a frita na base assim, tipo cartonê, e tem a frita na base lisa. Daí eu tenho as minhas fadinhas, são dois modelos de fadinha, a fadinha na florzinha, todas as duas são na florzinha, só que é acabar a fadinha loira, e a fadinha no amenda, e a fadinha loira. Tem também a mamãe e o cartinho azul, se eu for mostrar a fonte, eu vou passar ela o dia todo aqui, mas eu tenho outra cartinha, na base de pedrinha, tem as minhas fadinhas, as coisas mais fofas que tem, que são as minhas bonequinhas, não dá para focar neles, são as bonequinhas russa, que são assim, e a base delas é um coraçãozinho, todas as duas são na barriga, que é a lorinha da roupinha cinza, e o cabelinho maior, eu mostrei que tem as minhas lhamas, que são uma fofura gente, olha, eu vou ensinar a fazer essa lham, e a outra lham que eu mostro já, lá no meu canal do Piscito, tá bom? E em breve eu vou ensinar, eu vou fazer a aula das tampinhas, lá no meu canal do Piscito, também, e essa é a outra lham também, que é a coisa mais fofa que tem, gente, é a primeira que eu mostrei, daí, eu vou mostrar só para vocês, tá? Essa colherinha, gente, borboletinhas, ela vem com as farinhas, ela vai na caneca, junto com as farinhas, tá? Daí, essa colherinha de lã, ela tanto vai com as menininhas, assim, só uma corzinha cinza, assim, como ela vai nos gatinhos, gente, eu não mostrei os gatinhos, tem a norma, são os filhotinhos, e tem os gatinhos sozinhos, são esses gatinhos aqui, tem a baluna de lã, e ela vai junto com eles, só eu tenho três cores diferentes de base, dos gatinhos, tem o rola, cinza e azul, o cinza é diferente, né? E, com as tampinhas de cupcake, vai no donut, assim, na pilherzinha, certo? Vai no donut, em cada um. Esse de lacinho, ela vai, eu esqueci, gente, mas eu acho que é nessa, nessa daqui, mas eu acho que essa daqui vai coração, gente, eu esqueci, eu já que vai, também tem essa daqui, ó, e tem essa de suculenta, que vai com açúcar, com a frita, o cliente escolhe, vai com a frita, ou vai com aquela outra, ali ó, com esse modelo de leão, aqui ó, certo? Então, gente, essas são as minhas canais, as minhas canais, são pintas de canetas, né? Eu fiquei feliz, porque foi algo que saiu do meu coração, uma opção da minha cabeça, né? Eu demorei pra mostrar, porque eu realmente queria ter feito todas elas, antes de mostrar pra vocês. E é isso que eu quis dizer, pra vocês também, das pessoas que se inspirem, façam, inventam, e para os clientes, que quiserem, né, comprar, eu sou com todas essas da mão de entrega, eu tenho algumas canecas, então, nem todas vão conseguir comprar com canecas, mas, é bem importante, pelo jet, pelo WhatsApp, faz a ter valores, elas vão estar na minha longa do Edo, porque a minha longa do Edo não vai ter as canetas, tá? Na minha longa do Edo vai estar apenas um kit da colherzinha, com a tampinha. Elas vão estar lá, a partir de manhã, eu vou mostrar todos os cadastrados no Edo, pra vocês quiserem comprar por lá, pra quem quer comprar com cartão, mas eu não tenho, como vocês dão cartão, pode comprar no lado do Edo pelo cartão, certo? Aí, volta pra retirar, na minha casa, pode me pegar, pra quem quiser comprar. Então, é isso, eu fiz um suspense grande, algumas pessoas já sabiam, mas, realmente, eu tô muito feliz, porque foi lançado, pelo coração. eu sei que já existem muitas tampas no mercado, já existem muitas canecas decoradas, que existem enfeite de cuio, enfeite de chimarrão, mas as minhas tampinhas de caneca, foram uma coisa que saiu no meu coração, da minha cabeça, que eu vim dividir com vocês, né? Esse primeiro, posso dizer assim, lançamento que isso que é, tá? E foram as tampinhas de caneca, tá bom? Espero que vocês gostem, qualquer coisa está à disposição, pra tirar dúvida, pra orçamento, pra preço, pra isso, tá certo? Beijão, e bom dia, vocês vão ver a próxima vez, que eu vou fazer por aqui.